Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Raciocínio Lógico. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso de Raciocínio Lógico. Você que vem acompanhando aí desde a primeira aula, seja bem-vindo a mais uma aula. E para você que ainda não assistiu as aulas anteriores, a nossa recomendação é dê uma pausa no vídeo, assista as aulas anteriores, até porque o curso de Raciocínio Lógico é um curso na qual exige um acompanhamento. Uma aula é pré-requisito da outra. Sem alguns conhecimentos anteriores, você vai ter uma certa dificuldade em compreender algumas informações que nós iremos estar passando neste curso aqui, especificamente nesta aula. Então, para você que já está conosco, mais uma vez seja bem-vindo. Vem comigo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre argumentação lógica, ok? Nós vamos entender o que é um argumento, quando que o argumento é válido, quando que o argumento é inválido. Quais são os quesitos que nós temos que analisar na hora de nós fazermos essa analogia sobre a lógica de argumentação. Então, vem comigo aqui para darmos início ao nosso curso nesta aula falando sobre lógica de argumentação. Obviamente, nós não podemos começar a falar sobre isso sem antes definirmos o que seria um argumento. Então, é muito importante para nós que fique bem claro a definição de argumento, ok? Argumento é uma sequência de proposições, na qual uma delas é conclusão e as outras são premissas. Então, veja bem, definição de argumento é uma sequência de proposições. Nós já estudamos isso, foi a primeira aula nossa. Por isso que eu disse para vocês que é importante nós termos conhecimento das aulas anteriores. O que é uma proposição? Proposição são afirmações, são afirmações declarativas, ok? Então, nós temos aqui uma sequência de proposições, na qual uma delas é a conclusão e as outras são chamadas de premissas. As premissas, o objetivo delas é justificar a conclusão. Então, em um argumento, eu vou ter uma série de proposições. Essas proposições, dependendo da ordem na qual elas são estabelecidas, elas são chamadas de premissas e são chamadas também de conclusão, ok? Bom, a princípio é importante que nós saibamos isso, que argumento é uma sequência de proposições, beleza? E aqui, o que são proposições? São sentenças afirmativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. Todas as vezes que nós damos uma sentença afirmativa, independentemente dela ser verdadeira ou falsa, nós estamos nos enquadrando numa proposição, ok? Então, é isso que é argumento, beleza? Bom, continuando falando de argumento, então nós sabemos que o argumento, ele é composto por premissas e ele é composto por conclusão. Premissas e conclusão. Primeiro, falando das premissas, são as informações que estarão à nossa disposição. Nós vamos ter uma série de afirmações que estarão disponíveis e com base nessas afirmações nós iremos tirar as nossas conclusões, ok? Vamos dar um exemplo disso daí. Por exemplo, todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso aqui é um exemplo de uma premissa. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Então, está aqui um exemplo de uma premissa. Por quê? Porque é uma proposição que está fazendo uma afirmativa. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Se isso aqui é verdadeiro, se isso aqui é falso, não é o mérito. É uma proposição. Segunda proposição, no caso, enquadrada como premissa, que é uma informação que também está à nossa disposição aqui. José é concurseiro. Então, eu tenho aqui mais uma premissa. Portanto, eu tenho uma sequência aqui de duas premissas. Todo concurseiro precisa estudar lógica e José é concurseiro. Logo, essa palavra logo, ela define, ela deixa claro que trata-se agora de uma proposição que irá nos remeter a uma conclusão. E essa conclusão, ela está sendo tirada com base nas duas premissas anteriores, nas duas proposições anteriores. Logo, José precisa estudar lógica. Isso aqui é uma conclusão. Então, veja bem. Nós temos aqui, então, um exemplo de um argumento na qual eu tenho duas premissas. Todo concurseiro precisa estudar lógica. José é concurseiro, portanto, eu concluo que José precisa estudar lógica. Já que ele é concurseiro e todo concurseiro precisa estudar, então, a nossa conclusão é que José precisa estudar lógica. Isso aqui é um argumento e é considerado um argumento válido. Por quê? Porque ele encontra solidez nas premissas. Ele é justificado pelas premissas. Quando eu tenho uma conclusão na qual as premissas, as proposições anteriores, nos dão a sustentabilidade para chegarmos a essa decisão, nós dizemos que o argumento, ele é válido. Ok? Esse é um exemplo. Bom, qual que é o objetivo de um argumento? O objetivo de um argumento, ele é justificar a afirmação que se faz. Esse é o objetivo. Se ele não cumprir esse objetivo dele, esse argumento, ele é considerado inválido. Então, o objetivo dele é justificar a afirmação que se faz. Ou dar as razões para certa conclusão obtida. Ok? É isso que nós temos que buscar numa argumentação. Vamos ver um exemplo. Veja bem. Você me traiu, pois disse que ia estudar, e meu irmão lhe viu na boate. Imagina só, você diante de uma coisa são dessa. Você vai, diz para sua namorada, para sua noiva, enfim, não vou falar esposa porque aí já força demais, mas tudo bem, suponhamos que seja uma namorada ou sua noiva, você diz para ela, meu amor, hoje não vai dar para nós nos encontrarmos porque eu vou para a boate. Desculpa, eu vou estudar. Eu tenho que estudar porque eu vou prestar o concurso, então não dá para te ver hoje. E aí, de repente, ela fica sabendo. O irmão dela vai e encontra com você e fala, eu vi ele lá na boate. A conclusão dela, ele me traiu, porque ele mentiu. Vocês estão vendo o que o argumento faz? Ela deu uma afirmativa, ela deu uma afirmativa, você me traiu. E aí, o que ela quis buscar com isso? Qual foi a justificativa? Qual foi o argumento que ela utilizou? O argumento que ela utilizou foi a mentira. Você me traiu, por quê? Porque você disse que ia estudar e foi a boate. E aí, ela tirou já as conclusões dela. Dali, ela já imaginou que você ficou com um monte de mulherada e por aí mais. É assim que funciona com as mulheres, não é verdade? Você que é mulher, talvez não concorde. Mas eu sei que vocês pensam grande. Galera, é uma brincadeira, mas o que a gente está querendo buscar aqui é que qualquer afirmativa dada, o argumento tem que ter sustentabilidade. E ele busca essa sustentabilidade em algumas proposições, em algumas premissas que são estabelecidas. Então, o argumento por si só, ele não vai ter muita funcionalidade se ele não estiver apoiado nas premissas, nas proposições que compõem esse argumento. Ok? Então, o objetivo dele é o quê? É justificar a afirmação. Então, ela fez uma afirmação. Você me traiu. Ela fez uma afirmação. E o argumento tem que encontrar sustentabilidade. E qual foi o argumento que ela usou para sustentar isso? Você disse que ia estudar, e meu irmão lhe viu na boate. Ok? Isso aqui é só um parâmetro para nós entendermos melhor o que é, de fato, um argumento. Então, nós podemos concluir que um argumento, ele demonstra, ele prova, como a partir dos dados de um problema, chegou-se a uma conclusão. Ok? Então, o argumento, ele busca demonstrar, ele busca provar, né? como, através de uma afirmação, de uma proposição, de uma premissa, nós podemos chegar a uma determinada conclusão. Ok? Então, dados de um problema, nós temos uma afirmativa sobre, temos dados afirmando algo, e sobre esses dados, nós tiramos as nossas conclusões. Ok? Bom, continuando aqui, o nosso argumento, ele pode ser de dois tipos. Eu posso ter um argumento considerado válido, e posso ter um argumento considerado inválido. Nós vamos ver as duas situações, quando que ele é válido, e quando que ele é inválido. Falando inicialmente do argumento válido, quando que um argumento, ele é considerado válido? Quando as premissas são consideradas provas evolutivas, evidentes da verdade, da conclusão. Caso contrário, não é válido. Em outras palavras, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. É isso que está sendo posto para nós aqui, com relação à validez desse argumento. Bom, quando é válido o argumento, nós podemos dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Porque, veja bem, se eu tenho uma premissa A dando uma afirmativa, eu tenho uma premissa B dando outra afirmativa, se existe uma relação lógica entre elas, a conclusão, com certeza, ela vai ser uma consequência lógica dessas premissas. Ou ainda, a conclusão é uma inferência, que é decorrente das premissas. Mas, professor, o que quer dizer inferência? Inferência é a relação que permite passar das premissas para a conclusão. Isso que é inferência. Ok? Inferência é a relação que permite passar das premissas para a conclusão. Um encadeamento lógico. Ok? Bom, essa palavra inferência, só a título de conhecimento, ela vem do latim, infere, e significa conduzir para. Então, ela faz essa passagem, essa relação existente entre as premissas e a conclusão. Por isso, essa termologia é a inferência. Ok? Mas, o importante aqui é que você entenda a relação que existe entre as premissas e a conclusão. Portanto, se o argumento é válido, ele é uma consequência lógica das premissas. Isso é o que importa aqui. Ok? Bom, então vai aqui uma dica para nós resumirmos essa primeira parte aqui, que seria a compreensão do que é um argumento. Se nós vamos estudar lógica de argumentação, nós precisamos ter muito claro o que quer dizer um argumento. tá? Então, dica lá que toda especial. Jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. E o argumento for válido. Isso quer dizer que premissas verdadeiras nos conduzem a uma conclusão também verdadeira. premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo de argumentos válidos para nós entendermos melhor essa questão. O argumento que segue é válido? Vamos analisar isso. Vamos considerar duas premissas. Eu chamei aqui uma de P1 e outra de P2. E chamei Q como conclusão. Então, vamos ver a primeira premissa. Premissa 1. Proposição 1 também. Toda mulher é frágil. Então, eu tenho aqui a minha primeira proposição. nós estamos considerando que toda proposição que foi dada na hora de nós analisarmos o argumento, todas as premissas elas são consideradas verdadeiras. Elas são consideradas verdadeiras. Toda mulher é frágil. Beleza. Segunda proposição. Jane é mulher. Primeira proposição. Toda mulher é frágil. Segunda proposição. Jane é mulher. Qual é a conclusão que nós iremos tomar? Jane é frágil. Isso aqui é um argumento válido? Essa é a pergunta. Veja bem. Nós dizemos que se as premissas são verdadeiras, a conclusão ela é verdadeira. Se a conclusão é válida, se o argumento é válido, é porque a conclusão é uma consequência lógica das premissas. O que que a premissa diz? Que toda mulher é frágil. O que que nós entendemos com isso? Que sendo mulher, automaticamente ela será frágil. Beleza? Bom, o que que falou com relação a Jane? Que Jane ela é mulher. E nós vimos que toda mulher é frágil. E se Jane é mulher, portanto, Jane é frágil. A conclusão é uma consequência lógica dessas premissas? sim, ela é. Portanto, esse aqui é um argumento válido. Ok? Deu para captar mais ou menos como que é a questão da lógica de argumentação. Nós temos que buscar essa sustentabilidade na hora de nós tomarmos uma conclusão. Ela tem que ter suporte nas premissas. Se ela não tiver esse suporte, o argumento não será válido. Vamos ver um outro exemplo. também queremos saber se esse argumento vai ser válido. Mesma situação, duas proposições que são chamadas de premissas e que de conclusão. Vamos para a primeira. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Segunda proposição, eu ganhei na loteria. Então, eu tenho a primeira que diz que se eu ganhar, eu serei rico. A segunda diz que eu ganhei na loteria. Qual é a conclusão? Logo, sou rico. O que vocês acham, galera? Esta conclusão em contra sustentabilidade, em contra apoio, ela é uma consequência lógica dessas duas premissas? Sim ou não? Obviamente que sim. Por quê? Porque aqui colocou uma condição para que eu seja rico, eu tenho que ganhar na loteria. Em outras palavras, se eu ganhar, eu sou rico. Então, eu ganhei. Portanto, sou rico. Logo, sou rico. Então, nós entendemos que esta conclusão, ela é uma consequência lógica dessas duas premissas. Portanto, mais uma vez, nós estamos diante de um argumento válido. Ok? Beleza, galera? uma observação aqui, a conclusão é uma decorrência lógica das duas premissas. Ok? Na real, ela é resultado de uma fusão. Se eu ganho, eu serei rico. Como ganhei, então, sou rico. Ok? Exemplo 3. Também, mesma situação, vamos verificar se esse argumento vai ser válido. Também duas premissas, P1, P2, e uma conclusão que, vamos lá, primeira premissa, todo homem é mortal. Todo homem é mortal. O que eu entendo? Nós já estudamos essa palavra todo, o sentido dela é muito amplo. Se eu digo que todo homem é mortal, é quando nós estávamos falando sobre esses quantificadores e todo é um quantificador, é a mesma coisa que dizer que todo A é B, ou seja, estando dentro do conjunto A, automaticamente é do conjunto B. Se todo homem é mortal, basta a condição de ser homem para ser mortal. Todo homem é mortal. Então, o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos mortais. Segunda premissa, Sócrates é um homem. Nós dissemos na primeira que todo homem é mortal e dissemos na segunda que Sócrates é um homem. Portanto, qual é a conclusão que nós chegamos? Sócrates é mortal. Esta conclusão, ela encontra, ela é uma consequência lógica dessas duas premissas? Obviamente que sim, porque a condição para ser mortal é que seja homem, e se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Portanto, isso aqui é um argumento válido. Mais uma vez, a conclusão é uma decorrência lógica das duas premissas. Ok? Então, vocês perceberam o que é lógica de argumentação? Nós demos três exemplos, todos eles imbuídos de argumentos válidos, com o objetivo de que você compreenda o processo de relação entre premissa e conclusão. A minha conclusão, ela tem que estar em consonância, ela tem que ser uma consequência lógica do que as premissas estão estabelecendo. Ok? Bom, validade de um argumento, validade de um argumento. Ok? Nós temos aqui, em alguns casos, as premissas e a própria conclusão podem ser proposições visivelmente falsas, mas o argumento continua válido. Galera, preste muita atenção, pare, olhe bem para o que está escrito aqui, em alguns casos, as premissas e a própria conclusão podem ser proposições visivelmente falsas, mas o argumento continua válido. Como assim, professor? Não entendi. Se a proposição for falsa, a conclusão for falsa, o argumento continua sendo válido, isso mesmo, você entendeu. Nós não iremos validar ou invalidar um argumento pelo fato da proposição ser verdadeira ou ser falsa. Não é isso que valida ou invalida o argumento. Então, nós vamos deixar bem claro o que valida ou invalida um argumento. Por que que tudo isso que nós falamos é uma verdade? Por que, galera? E aqui há uma confusão muito grande nos concurseiros. O aluno que não é preparado, que não participou de um curso de raciocínio lógico, que não está tendo essa base que nós estamos passando para vocês, ele não compreende isso, porque ele vai querer julgar o argumento pela veracidade ou não das proposições. Se ele enxerga uma proposição falsa, ele já vai entender que aquele argumento é falso, quando não é assim que funciona no raciocínio lógico. Por isso, nós colocamos essa observação. Por que que ocorre isso? Aqui, na lógica matemática, não se leva em conta a verdade ou a falsidade das premissas, e sim a validade ou não do argumento. E a validade ou não do argumento, ela é estabelecida se houver uma consonância na conclusão com as premissas, da conclusão com as premissas. Se a premissa, se as premissas, elas estiverem em consonância com a conclusão, ou seja, a conclusão ser uma consequência lógica das premissas, o argumento é válido. Independente das proposições serem falsas ou verdadeiras. E nós vamos ver alguns exemplos para que você entenda melhor isso. Ok? Então, o que que eu pretendo nesse momento e quero nesse momento? Que você, apresado concurseiro, entenda que você não deve levar em conta se aquela premissa que está sendo dada, aquela afirmativa, se ela é falsa ou se ela é verdadeira. O que você tem que analisar é se existe uma consonância das premissas com a conclusão. Se isso existir, o argumento é válido. Se isso não ocorrer, o argumento será inválido. Ok? Vamos deixar mais claro isso através de exemplos. Exemplos de argumentos válidos independentemente da validade das premissas. Veja bem, independentemente da validade das premissas. Mesma situação, vamos considerar aqui duas premissas, premissa 1 e premissa 2, e chamar de que a conclusão. Premissa 1. Todos os peixes têm asas. Vocês, obviamente, vão e olham para uma proposição dessa, é uma afirmativa, já vai logo imaginando. Professor, peixe tem asa? Já vi falar de peixe voador, mas eu nunca vi asa neles. Todos os peixes têm asa, então, obviamente, isso aqui é uma premissa de conteúdo falso. É uma premissa de conteúdo falso. Até aí, tudo bem. Beleza, vamos para a premissa 2. todos os pássaros são peixes. Gente, todos os pássaros são peixes, peixe, peixe, pássaro, pássaro. Professor, isso aí está errado. Obviamente, também é uma premissa de conteúdo falso. Agora, vamos para a conclusão. Conclusão, logo, todos os pássaros têm asas. Bom, professor, todos os pássaros têm asas. Isso é verdade. Se é pássaro, ele vai ter asa. Então, isso daqui é uma conclusão de conteúdo verdadeiro. E daí? É um argumento válido? É um argumento válido. Ok? Mas como, professor, as premissas são falsas? Foi isso que nós dissemos no início. A validade ou não de um argumento não deve ser condicionada à verdade ou falsidade das premissas. E sim, a essa relação entre premissa e conclusão, tem que haver essa consonância. se houver sustentabilidade no que as premissas estão estabelecendo com a conclusão que foi obtida, o argumento será válido. Então, vamos analisar aqui. Aqui está dizendo que todos os peixes têm asas. Gente, não interessa se isso é falso ou se é verdadeiro. A princípio, nós temos que considerar todas as afirmativas verdadeiras. Por mais que seja uma premissa de conteúdo falso, todos os peixes têm asas. Então, a condição é que sendo peixe ele tem asa. Beleza? Essa é a condição que a premissa está estabelecendo. Vamos para a premissa dois. Ele diz que todos os pássaros são peixes. Veja bem, se todos os peixes, sendo peixe, têm asa, e sendo pássaro é peixe, peixe tem asa, sendo pássaro é peixe, portanto pássaro tem asa. Faz sentido. Por quê? Porque a conclusão foi construída em cima das premissas, independente delas serem falsas ou verdadeiras. Nós temos aqui um argumento válido. O que aconteceria uma questão dessa no concurso? Inclusive, já foi questão de concurso, esse exemplo que nós pegamos, é um aluno despreparado, que não tem o curso de raciocínio lógico, que não entende o que é premissa, o que é conclusão, ele automaticamente ele já invalidaria uma questão dessa. Por causa de que? Por causa da veracidade ou falsidade das premissas. Quando diz que todos os peixes têm asa, ele já descartou. Isso aqui é mentira, esse argumento está fora, é falso, pronto, acabou. E não é assim. Entenderam o que eu quis dizer para vocês? Que nós não devemos levar em consideração a veracidade das premissas, mas sim a relação que elas têm com a conclusão estabelecida. Vamos para mais um exemplo. Também analisando a validade desse argumento, independentemente da validade das premissas, temos que deixar claro isso. P1 e P2 premissas e que conclusão. Premissa 1. Todos os homens são peixes. Bom, nós sabemos que isso não é uma verdade. Portanto, é uma premissa de conteúdo falso. Todos os homens são peixes. Nós temos até sereia, mas sereio não tem. Todos os homens são peixes. Então, é uma premissa de conteúdo falso. Beleza. Vamos para a premissa 2. Nenhum peixe é animal. Todos homens são peixes e nenhum peixe é animal. também é uma premissa de conteúdo falso. Nós sabemos que peixe é um animal. Portanto, também é falsa. Mas, tudo bem. Nós temos duas afirmativas, duas proposições, e agora vamos ver a que conclusão que nós chegamos. Logo, nenhum homem é animal. O que nós temos que analisar aqui? Não é se é falso ou se é verdadeiro, mas se essa conclusão que foi estabelecida, ela está em consonância, ela é uma consequência lógica dessas duas informações. Então, vamos voltar para a primeira. Aqui diz que todos os homens são peixes. Então, a condição aqui é para ser peixe tem que ser homem. Sendo homem, ele é peixe. Todos os homens são peixes. Então, sendo homem, obrigatoriamente ele é peixe. Beleza. Aqui está dizendo nenhum, é uma palavra de exclusão. Nenhum peixe é animal. E aqui está dizendo o seguinte, que sendo peixe, automaticamente não será animal, porque não existe peixe animal. Nenhum peixe é animal. Aqui é uma afirmativa que está nos repetendo nesse sentido. Bom, se sendo homem é peixe e sendo peixe não é animal, logo a gente conclui que nenhum homem é animal. Porque aqui está dizendo que os homens são peixes e está dizendo que os peixes não são animais. Portanto, nenhum homem é animal. Essa conclusão está em consonância com isso? Obviamente que sim, empresário concurseiro. Então, isso aqui é um argumento válido? É. Muito embora o conteúdo dessa conclusão é um conteúdo falso. Essa conclusão está imbuída de um conteúdo falso, porque nós sabemos que o homem é um animal. E aqui está dizendo que nenhum homem é animal, mas não é isso que nós devemos julgar. Por isso que eu volto novamente, bato nessa tecla. Quem não está preparado jamais iria considerar uma conclusão desse tipo como sendo um argumento válido. Ele já iria descartar já de cara. Isso aí está errado, não é inválido, pronto, acabou. E erraria porque nós não podemos levar em consideração a veracidade das premissas e o conteúdo da conclusão, ok? E sim a sintonia entre elas. Vamos para mais um exemplo. P1 e P2, as premissas, que conclusão. O que diz aqui? Todos os gatos são animais. Todos os gatos são animais. Beleza. Aqui está dizendo que sendo gato obrigatoriamente ele é considerado animal. Todos os gatos são animais. Isso é uma premissa de conteúdo verdadeiro, porque o gato de fato ele é animal. Vamos para uma segunda premissa. Todos os cachorros são gatos. Todos os cachorros são gatos. Beleza? Ah, professor, mas cachorro não é gato. Não é isso que nós temos que analisar. Isso é uma premissa, é uma afirmativa. Se ela é falsa ou verdadeira, não é isso que eu tenho que levar em conta. Galera, eu tenho sido até relutante na repetição, porque a gente observa que muitos erram isso de bobeira, porque insistem em ir por outro lado. Todos os cachorros são gatos, cara. Se aqui diz, se aqui diz, prezado concurseiro, que todo cachorro é gato, acabou, é gato. Sendo cachorro, vai ser gato. Pronto. Conclusão, também essa aqui é uma premissa de conteúdo falso, que a gente sabe que cachorro não é gato. Conclusão, todos os cachorros são animais. Essa conclusão está em consonância com o que as premissas estabeleceram? Obviamente que sim. Por quê? Porque sendo gato, ele é animal, e sendo cachorro, ele é gato, portanto, o cachorro é animal. Faz sentido, está em consonância. se está em consonância, esse argumento, ele é um argumento válido. A conclusão é uma conclusão de conteúdo verdadeiro, porque cachorro, de fato, é animal, ok? Mas não é isso que faz com que esse argumento seja válido, o teor da conclusão ser verdadeiro. O que faz o argumento ser válido é que esta conclusão é uma consequência lógica dessas duas premissas que foram estabelecidas. Ok? Beleza? Então, veja bem, dica lá que para nós memorizarmos isso daí. Isso tem que ficar muito claro, amarrado na mente e no coração nosso. A validade ou não de um argumento depende apenas de sua forma e não da verdade ou falsidade das proposições que compõem o seu conteúdo. Quando a gente diz que a validade ou não de argumento depende apenas de sua forma, nós queremos dizer que ela tem que ser simplesmente uma consequência lógica das premissas. Ela tem que estar em sintonia com que as premissas estabeleceram. Nós temos uma premissa que faz uma afirmativa, temos uma outra premissa que faz uma segunda afirmativa e a conclusão que for tirada, ela tem que estar de acordo com o que essas premissas estabeleceram, independentemente dessas premissas serem verdadeiras ou serem falsas. Se isso acontecer, o argumento é válido. Agora, a falsidade ou a veracidade das premissas não diz nada. Ok? Bom, agora vamos falar de argumento inválido. Até agora, todos os argumentos que nós vimos foram casos de argumento válido. Beleza? Mas, professor, então, quando que não será válido? Quando acontecer justamente o contrário daquilo que a gente vinha falando, quando a conclusão não for uma consequência lógica das premissas. Ok? Então, nós dizemos que um argumento é inválido, aí a invalidez de um argumento também ela é chamada de falácia ou sofisma, tá? Essa palavra falácia ou sofisma quer dizer que o argumento ele é inválido, porque ele nos remete a uma inverdade, quando a verdade de suas premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão, porque vai ser estabelecida premissas essas premissas elas vão fazer as suas afirmativas, mas não vai haver uma consonância suficiente para que tenha sustentabilidade à conclusão. Quando isso acontecer, da conclusão não encontrar sustentabilidade nas premissas, o argumento não é considerado válido. Aliás, o argumento para ser válido não pode ter dúvida, nós não podemos ter dúvida, se diante de uma conclusão houver uma possibilidade de uma outra situação diferente, eu não posso validar o meu argumento. O meu argumento tem que ser único, único, não pode restar nenhuma dúvida, é e é, não pode ser mais ou menos ou pode não ser, se houver a possibilidade de mais ou menos, se houver a possibilidade de uma outra hipótese, o argumento não pode ser considerado válido, ok? Nós não podemos validar o nosso argumento. Vamos ver um exemplo disso. Exemplo 7. Exemplos de sofisma, falácias ou argumentos inválidos. Nós temos aqui o seguinte, duas premissas, P1 e P2, e que a conclusão. primeira premissa, todos os cachorros são animais. Nós sabemos que esta premissa, essa proposição que está sendo estabelecida, ela é uma proposição, uma premissa de conteúdo verdadeiro, ok? Porque todos os cachorros são animais. Até aí, beleza. dois, todos os gatos são animais. Também é uma premissa de conteúdo verdadeiro, porque sendo gato, ele vai ser um animal. Então, nós estamos diante de mais uma vez, uma outra premissa de conteúdo verdadeiro. Então, eu tenho duas premissas de conteúdo verdadeiro aqui. Todos os cachorros são animais e todos os gatos são animais. Conclusão, todos os cachorros são gatos? eu posso dizer que esta conclusão ela faz com que o argumento seja um argumento válido? Observe que a conclusão é de conteúdo falso, porque nós sabemos que cachorro não é gato, mas o objetivo não é julgar isso. Para que essa conclusão seja tomada, ela tem que encontrar sustentabilidade nas premissas. E o que que a premissa me diz? Ela me diz que todos os cachorros são animais. Me diz que todos os gatos são animais. Mas, em nenhum momento, ela tem uma ligação de forma direta de cachorro com gato, dizendo que o cachorro pode ser gato. Não existe nada, nenhum indicativo que faz com que essa associação seja uma verdade absoluta. Ah, pode ser, professor, pode ser, ou pode ser não valida argumento. É importante, prezado concurseiro, que você entenda isso, que o pode ser não valida argumento. O que valida argumento é é, e o que invalida não é. Ok? Se ficou mais ou menos, ficou mais ou menos, não valida o argumento. Ok? Eu posso ter tudo falso e o argumento ser válido. Como eu posso ter tudo verdadeiro e o argumento ser falso e ser inválido o argumento. Ok? Então, vamos lá. Essa aqui é um tipo de argumento que é considerado inválido porque a conclusão não é consequência lógica das premissas. Não encontra a sustentabilidade necessária nelas. Ok? Então, premissas verdadeiras acarretaram uma conclusão falsa, o que torna um argumento inválido. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. P1 e P2 as premissas que conclusão. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Primeira proposição. Todos os alemães são europeus. A gente sabe que isso é verdade até porque a Alemanha está localizada na Europa. Então, sendo alemão, obrigatoriamente será europeu. Então, é uma premissa de conteúdo verdadeiro. Beleza. Premissa dois. Alguns alemães são louros. Também a gente sabe que é uma premissa de conteúdo verdadeiro. Ok? Nós temos alemães que não são louros, mas tem grande parte deles que são. Então, também é verdadeiro. Os alemães são europeus e os alemães são louros. logo, conclusão, nenhum europeu é louro. Eu posso concluir isso? Essa conclusão encontra sustentabilidade no que está sendo estabelecido aqui. Primeiro, ele diz que sendo alemão é europeu. Depois, ele diz que sendo que alguns não são todos, alguns são louros. E aí, depois, ele nega que nenhum europeu é louro. o que não está de acordo com o que as premissas está estabelecendo. Porque quando ele diz que todos os alemães são europeus e que alguns alemães são louros, obrigatoriamente, a conclusão para ser válida, o argumento para ser válida, era que não era nenhum, mas vai existir europeus que são louros. Porque existem alemães que são louros e todos os alemães são europeus, então vai existir europeus que são louros. A conclusão deveria ser essa. Mas aqui está dizendo que nenhum é uma palavra de exclusão. Nenhum europeu é louro. Portanto, esta conclusão não está de acordo com o que as premissas estabeleceram. Primeiro, ela é uma conclusão de conteúdo falso, porque a gente sabe que europeus, tem muitos europeus doidos. E ela não está em consonância com as premissas, portanto, não é um argumento válido, é inválido esse argumento. Premissas verdadeiras acarretaram uma conclusão falsa, o que torna o argumento inválido. Nós temos que deixar bem claro, bem claro, eu disse para vocês que a validação do argumento não leva em consideração a veracidade ou a falsidade das premissas, mas, diante de premissas verdadeiras, de conteúdo verdadeiro, obrigatoriamente, para que o argumento seja válido, a conclusão terá que ser verdadeira. Isso, não podemos nos esquecer, tá? E não podemos ignorar, se eu tiver premissas de conteúdo verdadeiro, obrigatoriamente, a conclusão terá que ser verdadeira, não pode ser falsa, ok? Então, vamos lá. Dispositivos práticos agora para a resolução de questões envolvendo lógica de argumentação. O que nós vamos ver agora? Para você que está conosco aí, desde o início do primeiro curso, nós estudamos as proposições e nós vimos a tabela verdade. Nós vimos que a tabela verdade é formada por conectivos e cada conectivo tem a sua tabela verdade específica. Então, nós vamos analisar agora casos em que nós temos a lógica de argumentação envolvendo os conectivos da tabela verdade. Então, se você compreendeu bem a tabela verdade referente a cada conectivo, você vai compreender de forma bastante eficaz tudo o que nós iremos falar a partir de agora com relação a esses dispositivos práticos para a resolução de questões envolvendo lógica de argumentação. principais pontos de uma estrutura de argumentação lógica. Principais pontos. O primeiro deles, se o argumento é válido, então todas as premissas que eu compõe deverão ser verdadeiras. Ok? Foi aquilo que eu disse há poucos instantes atrás. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira se o argumento for válido. Ok? Isso vai ter que acontecer. Esse aqui é o primeiro ponto. Agora, a partir do segundo, nós vamos estabelecer de acordo com o que nós aprendemos lá no estudo da tabela verdade. Segundo ponto. Se uma premissa composta, a gente sabe que premissa composta é a mesma coisa que proposição composta. e a gente viu que proposição composta é o quê? O que é uma proposição composta? São proposições simples ligadas por um conectivo. Esse conectivo pode ser uma conjunção que é o E, pode ser uma disjunção inclusiva que é o OU, uma disjunção exclusiva que é o OU, uma condicional que é o C, então, ou uma bicondicional que é o C e somente C. são as cinco situações que nós iremos estudar aqui. Vamos iniciar por premissas ou proposições compostas ligadas pelo conectivo lógico E, pela conjunção E. O que nós temos que observar? Se nós conhecermos o valor lógico das premissas, então, teremos duas possibilidades. Teremos duas possibilidades aqui para conhecermos o valor lógico da outra. Se conhecermos o valor lógico de uma das premissas, vou até fazer uma observação aqui, se for conhecido o valor lógico de uma das premissas. Se eu conhecer o valor lógico de uma, então, nós teremos duas possibilidades. Quando a gente diz uma, pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Nós estamos falando aqui de casos de lógica de argumentação na qual a gente tem duas premissas e a terceira é uma conclusão. Então, quando a gente diz conhecer o valor lógico de uma delas, pode ser o valor lógico da primeira ou pode ser o valor lógico da segunda. Por quê? Porque a proposição composta, ela contém duas proposições simples, a que aparece por primeiro ou a que aparece por segundo. Então, aqui está dizendo o seguinte, se nós conhecermos o valor lógico de uma delas, não interessa se é a primeira ou se é a segunda, de uma delas. Então, teremos duas possibilidades para conhecermos o valor lógico da outra premissa. Então, seja a premissa composta A e B, ok? Então, eu tenho uma premissa composta pela conjunção E. Primeiro caso, se A for verdadeira, quando eu digo A, eu estou me referindo à primeira proposição que aparece, tá? Se a primeira for verdadeira, então B, então a segunda deverá ser verdadeira. E isso é muito fácil de ser compreendido, porque é só você olhar na tabela verdade. Para que uma proposição composta, ligada pelo conectivo E, pela conjunção E, seja verdadeira, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser verdadeira. Nos demais casos, ela será sempre falsa. é a única condição para que uma proposição composta seja verdadeira, ligada pelo conectivo E. As duas proposições simples têm que ser verdadeiras. Portanto, se eu souber que a primeira é verdadeira, obrigatoriamente obrigatoriamente a segunda vai ter verdadeira. Porque nós sempre consideramos as premissas, independente de ser simples ou composta, como verdadeiras. Professor, mas tem premissas que não são verdadeiras. Galera, nós não estamos entrando na questão da veracidade da proposição. Nós simplesmente a consideramos verdadeiras. se de fato elas nos remetem a uma verdade ou falsidade, não importa. Se é uma premissa, eu considero ela sempre como sendo verdadeira. Portanto, se ela for composta e ela é verdadeira e está ligada pelo conectivo E, sendo a primeira verdadeira, eu sei que a segunda é verdadeira. Portanto, confirmando a primeira, também eu tenho que confirmar a segunda. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Se a primeira for falsa, professor. Bom, se a primeira for falsa, então, a segunda pode assumir qualquer valor lógico. A segunda pode ser verdadeira, a segunda pode ser falsa. Eu não tenho como tirar uma conclusão da segunda. Se a primeira for falsa e está ligada pelo conectivo E, não importa, a segunda eu não tenho como afirmar. Ah, a segunda vai ser verdadeira. Não, a segunda vai ser falsa. Não, por quê? Porque se nós formos lá na tabela verdade, a gente vai entender bem essa questão. A proposição composta ligada pelo conectivo E, se a primeira é falsa, a segunda for verdadeira, a proposição vai ser falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa, a proposição também vai ser falsa. Portanto, o valor lógico da segunda, verdadeira ou falsa, não muda nada. Não muda nada. Então, o que nós concluímos? Que se eu sei que a primeira é falsa, eu não posso dizer nada sobre a segunda, porque ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Toda a estrutura será falsa. Ok? Terceiro caso, ainda usando o conectivo E. Se B for verdadeira, ou seja, se a segunda proposição for verdadeira, então, nós temos uma proposição composta, aparece a primeira, aparece a segunda. Nós falamos, fizemos referência até então da primeira, agora nós vamos fazer referência com relação à segunda. Eu não sei a primeira, eu conheço a segunda, a segunda eu sei que é verdadeira. Se eu sei que a segunda é verdadeira, obrigatoriamente para que a proposição seja verdadeira, a primeira terá que ser verdadeira. Se B for verdadeira, então A deverá ser verdadeira. O que nós concluímos? Se eu confirmo a segunda, eu devo confirmar também a primeira. Ok? Por isso que só tem duas possibilidades da premissa ser verdadeira. A primeira sendo verdadeira, a segunda será verdadeira, ou a segunda sendo verdadeira, a primeira também será verdadeira. Beleza? Quarta situação, ainda envolvendo a proposição composta ligada pelo conectivo I. Agora, se a segunda for falsa, eu sei que a segunda proposição é falsa, eu tenho essa certeza, então nada eu posso dizer com relação à primeira. Se eu sei que a segunda é falsa, a primeira pode ser verdadeira, ou a primeira pode ser falsa, ela pode assumir qualquer papel, eu não tenho como afirmar o valor lógico da primeira, com base na segunda, se ela for falsa, porque toda a estrutura será falsa, a primeira pode assumir qualquer um dos dois papéis, ok? Bom, qual é a conclusão que nós chegamos? Qual é a conclusão? Dica LAC, toda especial para você concurseiro. Se duas premissas simples, estiverem conectadas pela conjunção E, pela conjunção E, A e B, a premissa composta só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Esta é a conclusão que nós temos. Por que a gente está falando isso? Porque nós estamos estudando lógica de argumentação, a lógica de argumentação é composta por premissas que são proposições que podem ser simples ou compostas. Ok? Na formação das premissas, eu posso ter proposição somente simples como eu posso ter proposição composta. No caso de termos proposições compostas, eu tenho que verificar qual é o conectivo de ligação. Então, nós estamos estudando o primeiro deles. Se esse conectivo for o conectivo E e eu tiver a informação que uma das proposições seja a primeira ou a segunda é verdadeira, isso vai me dar a certeza que a outra também será verdadeira. Por quê? Porque a proposição composta ligada pelo conectivo E só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo disso daí para sintetizar essa primeira informação nossa. Vamos julgar como certo ou errado o argumento a seguir. Então, nós temos aqui o seguinte. Considere a seguinte sequência lógica. Primeira premissa. José é jogador de futebol e Tiago é o técnico de José. Observem que eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo E, pela conjunção E. José é jogador de futebol e Tiago é o técnico de José. Beleza? Por enquanto, não dá para dar nenhuma afirmação se é verdadeiro ou falso essa premissa. Mas, vamos para a segunda premissa. O que diz a segunda? Tiago é o técnico de José. Bom, Tiago é o técnico de José é uma proposição simples. E, como nós devemos considerar sempre a proposição simples como sendo verdadeira, Então, Tiago é o técnico de José é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Ok? Então, essa segunda parte, olha só, essa segunda parte da proposição composta, da primeira proposição, ela também vai ser verdadeira. Aí, nós temos que lembrar daquilo que a gente acabou de falar aqui. eu tenho uma premissa composta, uma proposição composta, na qual eu já sei o valor lógico da segunda parte dela, que seria o B, que nós chamamos de B. Eu sei que o segundo é verdadeiro. E lá, nós entendemos que, sendo o segundo verdadeiro, para que essa proposição seja verdadeira, obrigatoriamente, o que vai ter que acontecer com o primeiro? Também terá que ser verdadeiro. isso é uma certeza absoluta. Por quê? Porque isso é uma imposição da conjunção E. Para que seja verdade a proposição composta, ambas têm que ser verdadeiras. Então, sabendo que uma é verdade, obrigatoriamente, a outra também será verdadeira. Portanto, a conclusão, José é jogador de futebol, José é jogador de futebol, ela é verdadeira. Portanto, proposições verdadeiras, conclusão verdadeira. Logo, nós temos que o nosso argumento é um argumento válido. Portanto, José é jogador de futebol, é um argumento válido. Ok? Bom, é isso que a gente queria passar nessa primeira parte, desse primeiro conectivo. então, entendendo que isso está de acordo com o que está estabelecido na tabela verdade. Poderia que, ao invés de Tiago, é o técnico de José, ter aparecido que José é jogador de futebol. Aí, ele estava me dando como verdade a primeira parte. Mas, aí, eu lembro que, sendo a primeira parte verdadeira, então, a segunda também terá que ser verdadeira. Tem como eu estabelecer o valor lógico da segunda, quando eu conheço a primeira, ok? E ela sendo verdadeira e for o conectivo E. Beleza? Bom, vamos agora para outro conectivo. Agora, nós vamos estudar a disjunção inclusiva OU, ok? O conectivo OU. Se uma premissa ou proposição composta estiver ligada pelo conectivo lógico OU e se for conhecido o valor lógico de uma das premissas, então, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo OU e eu conheço uma das duas proposições. Sabemos que a proposição composta contém duas proposições simples, a primeira e a segunda. Eu conheço o valor lógico de uma delas. Então, teremos duas possibilidades para conhecermos o valor lógico da outra. Nós temos duas possibilidades. Então, vamos ver quais são esses casos aí. Então, seja a premissa A ou B. Então, se A for verdadeira, se A for verdadeira, nada poderemos afirmar sobre B. eu não posso dizer nada sobre B. Por que, professor? Isso é simples de entender, apresado concluceiro. É só irmos lá para a tabela verdade da disjunção O. Lá está estabelecido que a proposição composta ligada pela disjunção O só terá valor lógico falso falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Em outras palavras, para que uma proposição composta ligada pelo conectivo ou seja considerada verdadeira, basta que pelo menos uma das duas proposições seja verdadeira. Não importa se é a primeira ou se é a segunda. Por isso que se a primeira for verdadeira, eu não tenho como estabelecer o valor lógico da segunda. Porque se a segunda for verdadeira, a proposição é verdadeira. Se a segunda for falsa, a proposição também continua sendo verdadeira. Porque a exigência da proposição composta ser verdadeira é que uma seja verdadeira. Como a primeira já é verdadeira, se A é verdadeira, eu não posso dizer nada verdadeiro, a estrutura continua sendo verdadeira. Ok? Então, vamos lá. Segunda parte aqui, letra B. Agora, se A for falsa, aí eu posso estabelecer alguma coisa sobre a segunda. Por quê? Porque trata-se de uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Uma das duas tem que ser verdadeira para que a proposição seja considerada verdadeira. Se eu conheço o valor lógico da primeira e sei que a primeira é falsa, obrigatoriamente certeza absoluta que a segunda é verdadeira. Porque uma delas tem que ser verdadeira, já que a primeira é falsa, então a segunda é verdadeira. Portanto, negando a primeira, eu confirmo a segunda. Então, isso é uma verdade. Se a proposição composta é me remeter a uma falsidade da primeira parte, obrigatoriamente a segunda será verdadeira. Uma outra situação. Agora, eu conheço a segunda, são duas, agora eu conheço a segunda, eu sei que a segunda é verdadeira. Se a segunda é verdadeira, eu posso dizer alguma coisa da primeira? Também não, não posso dizer nada, porque a segunda sendo verdadeira já é condição necessária e suficiente para que toda a proposição composta seja considerada verdadeira. Independente da primeira ser falsa ou ser verdadeira, toda a proposição composta será verdadeira. Ok? Então, a verdade da segunda nada me ajuda com relação ao valor lógico da primeira. Beleza? Isso quando se tratar de uma proposição composta ligada pelo conectivo O. Agora, se eu souber que a segunda é falsa, aí sim, eu tenho o subsídio necessário para afirmar que a primeira será verdadeira, justamente pelo fato de que a proposição composta ligada pelo conectivo O só é verdade quando uma delas for verdadeira. Então, se eu sei que a segunda é falsa e a proposição tem que ser verdadeira, então, a primeira obrigatoriamente terá que ser verdadeira, já que a segunda é falsa. Então, se B for falsa, então, A deverá ser verdadeira. Negando a segunda, confirmo a primeira. Ok? Então, dica lá que para nós memorizarmos isso daí. Se duas premissas simples, proposições simples, estiverem conectadas pela conjunção O, ok? A premissa composta só será verdadeira se pelo menos uma das partes o forem. Não importa se é a primeira, não importa se é a segunda, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. E se for as duas, professor? Pelo menos uma é mínimo, se for as duas também vai ser verdadeira. Tá? Ok? Essa é a conclusão que nós temos aqui. Vamos ver um exemplo para sintetizar isso daí. Julgar como certo ou errado, vejam bem, seguinte sequência lógica, ambas verdadeiras. Vamos para a primeira, primeira premissa ou proposição aqui. Alice não mora aqui ou o pecado mora ao lado. Observe que nós estamos diante de uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Aqui ó. Ou. Beleza? se é o conectivo ou, já tem que ficar bem claro. Essa proposição ele está dizendo que é verdadeira. Se é verdadeira, pelo menos uma das duas proposições simples tem que ser verdadeira. Ou Alice não mora aqui tem que ser verdadeira. Ou o pecado mora ao lado tem que ser verdadeira. No mínimo isso. Beleza, vamos então para a segunda premissa ver o que que ela nos ajuda. na segunda premissa nós temos a afirmativa que é uma verdade porque é para considerar ambas verdadeiras Alice mora aqui. Portanto Alice mora aqui é verdadeiro. Se eu tenho que Alice mora aqui é verdadeiro o que que eu posso dizer com relação a proposição Alice não mora aqui. Isso aqui é uma proposição falsa. eu tenho essa certeza porque Alice mora aqui é verdadeiro. Se Alice mora aqui é verdadeiro então essa proposição Alice não mora aqui é falsa. Agora veja bem empresário concurseiro nós estamos diante de uma proposição composta ligada pela disjunção ou na qual eu já tenho a certeza que a primeira parte dela é falsa. E a condição para que essa proposição seja considerada verdadeira é que pelo menos uma seja verdadeira. Então se a primeira é falsa obrigatoriamente o que vai acontecer com a segunda ela terá que ser verdadeira. Portanto o pecado mora ao lado é verdadeiro. Vamos ver qual foi a conclusão tirada aqui. Logo o pecado mora ao lado. Essa foi a conclusão. Essa conclusão ela está de acordo com o que foi estabelecido nas premissas? Obviamente que sim. Por quê? O pecado mora ao lado é verdadeiro. A premissa está estabelecendo isso. Portanto a conclusão ela é uma consequência lógica das premissas. Então ela é verdadeira. É um argumento válido. Portanto o pecado mora ao lado é um argumento válido. Ok? Observem que nós vamos ter diversas situações assim e sempre que eu tiver uma proposição composta eu tenho que observar qual é o conectivo que está presente e levar em consideração os conhecimentos que nós temos da tabela verdade. Porque é isso que vai fazer com que a conclusão esteja em consonância ou não com a premissa. Então isso aqui é algo que está em consonância porque a conclusão diz que o pecado mora ao lado e nós acabamos de verificar na proposição composta que o pecado mora ao lado é verdadeiro. Ok? Vamos para mais um conectivo aí. Agora vamos falar do conectivo ou ou. Ok? Nós estamos agora diante de uma premissa composta de uma proposição composta e ligada pelo conectivo lógico ou ou pela disjunção exclusiva ou ou. Veja bem, se nós conhecermos o valor lógico de uma das premissas, então nesse caso, se for esse conectivo, nós teremos quatro possibilidades para conhecermos o valor lógico da outra premissa. Teremos quatro possibilidades. Então vamos verificar todas essas possibilidades aqui. Primeira situação, se eu conheço o valor lógico da primeira, de A, e eu sei que ela é verdadeira, se a primeira for verdadeira, então obrigatoriamente a segunda deverá ser falsa. Portanto, confirmando a primeira, nega-se a segunda. Como assim, professor, não entendi? Você só vai entender se você souber como funciona na tabela verdade com relação à disjunção exclusiva ou ou. Lá na tabela verdade rege que uma proposição composta ligada pela disjunção exclusiva ou ou só terá valor lógico verdadeiro quando as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. ou seja, se uma é verdadeira, a outra obrigatoriamente será falsa. Ok? Isso lá na tabela verdade. Proposição composta ligada pelo conectivo ou ou só terá valor lógico verdadeiro quando as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. Se uma for verdadeira, a outra terá que ser falsa. Se uma for falsa, a outra terá que ser verdadeira. Se isso não acontecer, se isso não acontecer, a proposição será falsa. Ok? Bom, então nós já sabemos como que funciona a tabela verdade referente a esse conectivo. Então, se A é verdadeiro, obrigatoriamente B vai ser falsa, para que a proposição seja considerada verdadeira. Ok? Segundo caso, e se A for falsa? Bom, se A for falsa, então quem tem que ser verdadeiro é a segunda. Por quê? Porque elas não podem ter o mesmo valor lógico. Mas já acabei de dizer, a proposição composta só é verdadeira se as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. Ou seja, primeira verdadeira, segunda falsa, primeira falsa, segunda verdadeira. Então, se A for falso, eu sei que B vai ser verdadeiro. Negando a primeira, eu confirmo a segunda. Ok? Terceiro caso. Se B for verdadeira, então A deverá ser falsa. Agora, eu conheço a segunda proposição que eu estou chamando aqui de B. Eu conheço a segunda proposição. Se a segunda for verdadeira, obrigatoriamente a primeira terá que ser falsa. Elas não podem ter o mesmo valor lógico. falsa. Então, se na exposição, na apresentação das premissas, eu ter a certeza que a segunda é verdadeira, eu já entendo que a primeira obrigatoriamente será falsa. Ok? Confirmando a segunda, eu nego a primeira. Quarta situação. Se B for falsa. Agora, inverteu. Se B é falso, então, o que tem que acontecer? Se a segunda é falsa, obrigatoriamente a primeira terá que ser verdadeira. Mesma situação, porque elas não podem ter o mesmo valor lógico. Se elas tiverem o mesmo valor lógico, a proposição composta, toda a estrutura, será considerada falsa. Como nós estamos levando em consideração que a estrutura, a proposição, ela é verdadeira, então, sabendo que a segunda é falsa, eu concluo que a primeira será verdadeira. nego a segunda, confirmo a primeira. Então, dica lá que para nós memorizarmos essa parte aí. Se duas premissas ou proposições simples estiverem conectadas pela disjunção, não é conjunção aqui, é disjunção pela disjunção exclusiva ou ou, pela disjunção exclusiva ou ou, a premissa composta só será verdadeira se ambas possuírem valorações opostas. Valorações quer dizer valor lógico, uma sendo falsa, a outra verdadeira, uma sendo verdadeira, a outra falsa. Se isso acontecer, a proposição é considerada verdadeira. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo. Julgue como certo ou errado o argumento a seguir. Considere a seguinte sequência lógica, ambas verdadeiras. Ok? Considerando as duas premissas que vão ser estabelecidas como sendo verdadeiras. Primeira premissa. Ou Josélia é ótima estagiária, ou Josélia tem salário baixo. Observe que trata-se de uma proposição composta ligada pela disjunção exclusiva ou ou. Está bem claro aqui. Ou ou. Beleza? bom, por enquanto eu não posso fazer nenhuma afirmativa com relação a essa proposição. A única certeza que eu tenho é que trata-se de uma proposição verdadeira. Por quê? Porque foi estabelecido que ambas são verdadeiras. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, de acordo com a tabela verdade, nós sabemos que para que isso daqui seja verdadeiro, ou a primeira parte ou a segunda parte tem que ser verdadeira. Agora, sendo uma verdadeira, obrigatoriamente a outra será falsa, porque elas não podem ter o mesmo valor lógico. É isso que estabelece lá na tabela verdade. Beleza? Agora, quem é verdadeiro, quem é falso, se é a primeira ou se é a segunda, por enquanto nós não podemos falar nada. Vamos ver qual é a segunda premissa. premissa diz que Josélia é ótima estagiária. Se ela é ótima estagiária, isso aqui é uma afirmativa, é uma proposição simples, e nós consideramos, a gente tem que partir sempre da proposição simples, então isso aqui é verdadeiro. Josélia é ótima estagiária, isso é verdadeiro. Agora, eu posso voltar na primeira proposição para tirar as minhas conclusões. O que diz lá? Josélia é ótima estagiária. Josélia é ótima estagiária. Eu já vi que isso é verdadeiro. Então, essa primeira parte da proposição composta é verdadeira. Aí, eu tenho que lembrar nas informações que nós passamos. Como eu sei que o conectivo de ligação é a disjunção ou ou, sendo uma verdadeira, obrigatoriamente, a outra terá que ser falsa. Elas não podem ter o mesmo valor lógico. Tem que ter valorações opostas. Então, já que Josélia é ótima estagiária, verdadeiro, Josélia tem salário baixo, obrigatoriamente, será uma afirmativa falsa, uma proposição falsa. Essa segunda parte é falsa. Então, o que eu posso concluir daqui, vamos ver agora, se a conclusão que foi estabelecida, ela está de acordo com o que as premissas estabeleceram. Se ela não for uma consequência lógica das premissas, o meu argumento será inválido. Porque como conclusão aqui, eu posso tomar a conclusão que Josélia é ótima estagiária, porque isso é verdadeiro. Eu não posso concluir que ela tem salário baixo, porque eu já vi que isso é falso. Ok? Então, a conclusão estabelecida, logo Josélia terá salário baixo. O que acontece com isso aqui? Josélia terá salário baixo? É isso que as premissas estão dizendo? Obviamente que não. Então, é nesse ponto que nós temos que encontrar a sustentabilidade para a conclusão. A nossa conclusão não encontra sustentação nas premissas, porque a premissa está dizendo que ter salário baixo é falso, portanto, ela tem salário alto como verdadeiro. A verdade é que ela tem salário alto, a verdade não é que ela tem salário baixo. Ok? Então, essa conclusão está em desacordo com as premissas. Portanto, Josélia terá um salário baixo é um argumento inválido, inválido. compreenderam aí, galera? Observe que nós nunca vamos nos afastar do início do nosso curso, que foi o que nós estabelecemos na tabela verdade. Aquilo ali tem que estar muito claro, tem que acompanhar você. E você vê que em todos os módulos que nós estamos estudando, sempre, num momento ou em outro, nós nos deparamos com a tabela verdade. Se você não souber, aí você acaba tendo dificuldade nisso daqui. Então, trata-se de um argumento inválido. Ok? Vamos para mais um conectivo. Bom, agora nós vamos falar do conectivo centão, ou seja, da condicional centão. nós temos, se uma premissa composta estiver ligada pelo conectivo lógico centão, pela condicional, e se for conhecido o valor lógico de uma das premissas, então teremos duas possibilidades para conhecermos o valor lógico da outra premissa. Então, eu tenho aqui, eu conheço o valor lógico de uma, a proposição composta está ligada pelo conectivo centão. Então, para que eu possa saber qual é o valor lógico da outra, só existe duas possibilidades. Nós vamos ver agora quais são essas possibilidades. Então, a gente sabe que o símbolo que representa o conectivo centão é uma seta orientada da esquerda para direita. Primeiro caso, eu sei que a primeira proposição que eu estou chamando aqui de A, ela é verdadeira. A é verdadeira. Se A é verdadeira, o que eu posso concluir com relação a B? B deverá ser verdadeira. Portanto, confirmando a primeira como verdadeira, confirma-se também a segunda. Professor, mas e aí, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, simples assim? Não, não é bem questão de ser simples assim. Essa dedução, ela está em consonância com o que rege lá na tabela verdade referente ao conectivo C, então. O que diz a tabela verdade com relação ao conectivo C, então? A proposição composta ligada pela condicional C, então, só terá valor lógico falso, falso, quando a primeira sendo verdadeira, a segunda será falsa. então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição composta ligada pelo conectivo C, então, será falsa. Toda a estrutura será falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Isso é o que rege a tabela verdade. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Como assim, professor, nos demais casos? Quer dizer que verdadeiro, verdadeiro, a proposição composta é verdadeira. Falso e falso, a proposição composta é verdadeira. Falso e verdadeiro, a proposição composta é verdadeira. Nos demais casos, estão entendendo? Então, não é eu que estou estabelecendo que se a primeira verdadeira, a segunda obrigatoriamente será verdadeira. Isso é o que rege lá na tabela verdade. E nós estamos utilizando todas essas informações para poder aplicar aqui na lógica de argumentação. Então, diante de uma lógica de argumentação, se eu tenho uma proposição composta, como sendo uma das premissas, e eu sei que o conectivo de ligação dessa proposição composta é o conectivo ser então, conhecendo o valor lógico da primeira como sendo verdadeira, obrigatoriamente eu sei que a segunda terá que ser verdadeira. Porque se a segunda não for verdadeira, a proposição composta também não vai ser verdadeira. Para que a proposição composta seja verdadeira, a segunda obrigatoriamente terá que ser verdadeira. Ok? Porque se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a proposição composta é falsa. É o único caso que faz a proposição composta ser falsa, a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Nos demais casos ela é sempre verdadeira. Por isso que eu tenho essa certeza, se a for verdadeira, se a primeira for verdadeira, a segunda também será verdadeira. Agora, diante dessa mesma situação, conhecendo o valor lógico da primeira como sendo falso, eu nada posso dizer sustentabilidade, não tenho sustentação para dizer a segunda é verdadeira, a segunda é falsa. Sabe por quê? Porque a segunda pode ser qualquer um dos dois. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, a proposição é verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a proposição composta também é verdadeira. Então, quando a primeira é falsa, independe do valor lógico da segunda, não interessa se é verdadeira ou falsa a segunda, qualquer uma das duas valida a proposição composta. Então, eu nada posso dizer da segunda, não tem um argumento para afirmar nada sobre a segunda, se eu souber que a primeira é falsa. Ok? Terceira situação. Agora, eu conheço o valor lógico da segunda. Eu sei que a segunda proposição é verdadeira. Se a segunda é verdadeira, o que eu posso dizer com relação à primeira? Também não posso dizer nada. Se a segunda é verdadeira e a primeira for falsa, a proposição é verdadeira. Se a segunda é verdadeira e a primeira também é verdadeira, a proposição também é verdadeira. Portanto, a segunda sendo verdadeira, ela não contribui em nada para que me dê uma certeza com relação ao valor lógico da primeira. Porque isso não é eu que estou dizendo, está estabelecido na tabela verdade do conectivo C, então. Ok? Portanto, conhecendo a segunda, como sendo verdadeira, nada posso afirmar da primeira. Agora, se nós conhecermos a segunda como sendo falsa, falsa, então, obrigatoriamente, primeira será falsa. Essa certeza eu tenho. Por isso que só tinha duas possibilidades. A primeira sendo verdadeira, a segunda terá que ser verdadeira, porque ela não vai poder ser falsa. Ou a segunda sendo falsa, obrigatoriamente força a primeira a ser falsa. Por que força, professor? Porque lá na tabela verdade rege que se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, a proposição é falsa. Como aqui está dizendo que a proposição tem que ser verdadeira, se a segunda é falsa, a única condição para que toda a estrutura seja verdadeira é que a primeira também seja falsa. Nós sabemos na tabela verdade do conectivo ser então que falso e falso quer dizer verdadeiro. Então, essa é uma situação. a outra é se a primeira for verdadeira obrigatoriamente a segunda tem que ser verdadeira para que aqui seja verdadeiro. Não existe outra possibilidade. Então, somente esses dois casos me dão a certeza de conhecendo uma eu saber o valor lógico da outra. Ok? Então, nós entendemos que negando a segunda eu tenho que negar também a primeira. Beleza? dica lá para nós memorizarmos isso daí. Se duas premissas simples, proposições simples, estiverem conectadas pela condicional, 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 pela condicional, se, então, a premissa composta só será falsa, só será falsa, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Ok? Vamos ver um exemplo para nós aplicarmos esses conceitos aí. Exemplo 12. Julgue como certo ou errado o argumento a seguir. também pede para considerar a seguinte sequência lógica, ambas verdadeiras. Veja bem, nós temos que considerar todas as premissas que estão sendo estabelecidas como sendo verdadeiras. Vamos lá. Primeira premissa, se chove, as ruas da cidade estão molhadas. Veja bem que nós estamos diante de uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Professor, mas não apareceu o se então, só apareceu o se. Obviamente que não apareceu o então, mas fica implícito na frase o estabelecimento do então aqui. Se chove, então, as ruas da cidade estão molhadas. necessariamente ele não precisa aparecer, basta estar implícito na frase a presença dele. Então, é uma proposição composta ligada pelo conectivo se. Então, beleza? Bom, eu não posso dizer nada, eu sei que eu tenho duas proposições, chove, as ruas estão molhadas, agora, quem é verdadeiro, quem é falso, quem é falso, quem é verdadeiro, por enquanto eu não posso dizer nada. Mas a segunda premissa poderá me dar alguma dica com relação a isso. Ou ela vai me dar uma certeza, ou ela vai me gerar uma dúvida. Se ela me der uma certeza, eu posso garantir a validade do argumento. Se ela me gerar dúvida, eu não posso garantir a validade do argumento. Por quê? Porque o argumento só é válido quando a conclusão encontra sustentabilidade nas premissas. Então, nós não podemos nos esquecer desse detalhe. O que diz a segunda premissa? As ruas da cidade estão molhadas. Então, eu tenho aqui uma afirmativa, eu tenho aqui uma verdade. As ruas estão molhadas. bom, a verdade dessa segunda premissa contribui para que eu tenha um posicionamento da primeira. Ela contribui ou não. Vamos analisar aqui agora. Eu sei que as ruas da cidade estão molhadas. Agora, eu vou verificar o seguinte. As ruas da cidade estão molhadas, é a primeira ou a segunda proposição que aparece na proposição composta? É a segunda. Está aqui, as ruas da cidade estão molhadas. Eu sei que isso aqui é verdadeiro. Agora, se nós lembrarmos do que a gente acabou de falar aqui, na tabela verdade do conectivo C, então, nós temos o seguinte. Se a segunda for verdadeira e a primeira for falsa, a proposição composta é verdadeira. Se a segunda for verdadeira e a primeira for verdadeira também, a proposição composta também será verdadeira. Então, vocês observem, empresário concurseiro, que o fato dele dizer que a segunda é verdadeira não garante em nada o valor lógico da primeira. Eu não tenho como afirmar se as ruas estão molhadas porque choveu ou porque passou um caminhão pipa lá molhando elas. Eu não tenho, porque em ambas as situações ela vai me remeter a uma validade da proposição composta, a uma veracidade da proposição composta. Então, dizer que a segunda é verdadeira não contribui, não me ajuda em nada. Eu continuo tendo dúvida com relação à primeira. Então, eu não posso dizer que chove é falso ou verdadeiro. Pode ser qualquer um dos dois. Pode ser qualquer um dos dois. Necessariamente não choveu. É como eu dei o exemplo aí. Poderia ter passado um caminhão pipa e jogado água e molhou e não choveu. Pronto. As ruas estão molhadas e o caminhão pipa que molhou. Como poderia de repente ter chovido. Mas nós não validamos um argumento por hipótese porque eu acho porque pode ser o argumento ele tem que ter sustentabilidade nas premissas. Ele é válido quando as premissas remetem ele a uma verdade. Elas dão a sustentação para que essa conclusão seja de forma clara absoluta e única sem dúbio. A partir do momento que eu tenho dúbio que eu tenho dúvida que pode ser uma coisa ou outra o argumento não é válido. Ok? Então vamos ver agora qual é a conclusão que chegou-se aqui. Vamos lá. Logo está chovendo. Posso dizer que está chovendo? Essa conclusão encontra sustentabilidade dessas premissas? Obviamente que não. Obviamente que não por causa desses fatores que nós já colocamos aqui. Então eu não posso dizer que está chovendo. Ok? Como a conclusão não encontrou sustentabilidade não é uma consequência lógica das premissas eu digo que esse argumento é um argumento inválido. Portanto está chovendo é um argumento inválido. Vocês viram que se nós conhecemos a tabela verdade fica simples de dizer se o argumento é válido ou não. Eu tenho certeza que para você agora na altura do campeonato depois que nós já demos vários exemplos não está sendo difícil você entender o que que é uma lógica de argumentação. Eu tenho certeza que de agora para frente é cada vez mais fácil você dizer se um argumento é válido ou não. Porque o objetivo da lógica de argumentação é isso. É diante de uma conclusão você dizer esse argumento é válido esse argumento não é válido. Ok? E para que a gente possa dar essas informações de validade ou não nós precisamos conhecer todos esses quesitos. Mais uma vez trabalhando em cima da tabela verdade. Portanto argumento inválido. Ok? bom vamos aqui para mais um conectivo. Agora nós temos uma premissa uma proposição composta ligada pelo conectivo lógico C e somente C. ou seja pela bicondicional C e somente C. E se for conhecido o valor lógico de uma das premissas então teremos duas possibilidades para conhecermos o valor lógico da outra. Se o conectivo de ligação da proposição composta for o conectivo C e somente C nós temos somente duas situações na qual conhecendo uma eu consigo determinar o valor lógico da outra. É isso que está sendo dito para nós aqui nessa primeira parte. Vamos conhecer quando que isso vai ocorrer. Temos aqui a proposição composta se A se somente se B lembrando que o símbolo que representa o conectivo se somente se é a seta voltada para os dois lados para a direita e para esquerda. Ok? Então, primeiro caso aqui. Eu conheço a proposição A. Eu sei que a proposição A é verdadeira. Se A for verdadeira, obrigatoriamente B terá que ser verdadeira. Então, se eu conheço a primeira como sendo verdadeira, então, eu tenho certeza que a segunda também será verdadeira. Confirmando a primeira, confirmo a segunda. Como assim, professor? Você está estabelecendo isso? Obviamente que não, prezado concurseiro. Isso está com base no que rege a tabela verdade com relação ao conectivo se somente se. Vamos relembrar a tabela verdade? Tabela verdade referente ao conectivo se somente se. Toda proposição composta ligada pelo conectivo se somente se pela bicondicional só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Veja bem, quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. O que quer dizer isso? Se a primeira for verdadeira, a segunda for verdadeira, toda a proposição é verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda também é falsa, toda a proposição é verdadeira. Então, valores lógicos iguais, proposição composta verdadeira. Valores lógicos diferentes, proposição composta falsa. Ok? Falsa. Portanto, de acordo com o que está estabelecido lá na tabela verdade, verdade, se eu conheço a primeira parte da proposição composta e eu sei que ela é verdadeira, e eu devo considerar a proposição como sendo verdadeira, então, obrigatoriamente, a segunda será verdadeira. Isso é uma certeza absoluta. Ok? A primeira é verdadeira, então, a segunda também verdadeira. Bom, vamos para um segundo caso. falso. Agora, eu sei que a primeira é falsa. Nós temos essa informação, a primeira proposição é falsa. Se a primeira é falsa e trata-se de uma proposição composta ligada pelo conectivo se, somente se, então, obrigatoriamente, obrigatoriamente, eu tenho uma certeza absoluta que a segunda será falsa. Por quê? Para que a proposição composta seja verdadeira, ambas têm que ter o mesmo valor lógico. Portanto, se a primeira é falsa, a segunda também será falsa. Negando a primeira, eu nego a segunda. Ok? Também é uma certeza. Bom, se B for verdadeira, agora acontece o contrário. Acontece o contrário. Como eu tenho a certeza que elas têm que ter o mesmo valor lógico, então, independente de eu saber quem é a primeira, quem é a segunda, eu vou conhecer. Se eu conhecer uma, automaticamente a outra vai ter o mesmo valor lógico. Se a primeira é verdadeira, eu sei que a segunda é verdadeira. Se a primeira é falsa, eu sei que a segunda é falsa. E o contrário, vice e versa, o contrário também é válido. Se eu sei que a segunda é verdadeira, me obriga também a considerar a primeira como sendo verdadeira, porque é a única hipótese que faz com que toda a proposição composta seja verdadeira. Sendo a segunda verdadeira, então obrigatoriamente a primeira também será verdadeira. Confirmando a segunda como verdadeira, eu também devo confirmar a primeira. E a mesma coisa acontece quando nós sabemos que a segunda é falsa. Se B for falsa, sendo a segunda falsa, obrigatoriamente a primeira também terá que ser falsa, porque ela tem que ter o mesmo valor lógico. Proposição composta ligada pela bicondicional, se somente se, só terá valor lógico verdadeiro, se ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Segunda falsa, primeira também falsa. Nega-se a segunda, nega-se a primeira. Agora, diante desse conhecimento, nós conseguimos resolver com muita tranquilidade uma lógica de argumentação na qual aparece uma proposição composta ligada pelo conectivo se, somente se. Mas, antes disso, da gente ver esse exemplo, vamos para uma dica para a gente memorizar isso daqui. Então, veja bem. se duas premissas simples estiverem conectadas pela bicondicional, pelo conectivo, não é conjunção, pela bicondicional, 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 ou pelo conectivo, se, somente se, né? está aqui a representação através do símbolo, ok? A, se, somente se, B, a premissa composta só será verdadeira se ambas tiverem o mesmo valor lógico, ok? Então, para que a proposição composta seja considerada verdadeira, tratando-se do conectivo se, somente se, sendo a primeira verdadeira, a segunda será verdadeira, sendo a primeira falsa, a segunda será falsa, e vice versa, elas têm que terem o mesmo valor lógico. Essa é a dica lá, que fica aí, para nós memorizarmos essa parte, ok? Bom, vamos ver um exemplo de aplicação disso daí. Então, nós temos aqui o seguinte, vamos pegar um exemplo aí, julgue como certo ou errado o argumento a seguir, considere a seguinte sequência lógica, ambas verdadeiras. Mais uma vez, quero chamar a atenção dos senhores que o exercício, o teste aqui, pede para considerarmos as sequências, as premissas que vão serem estabelecidas como sendo verdadeiras. O que que nós temos aqui? Primeira premissa, Carlos trabalha se somente se sábado for feriado. Então, observe que estamos diante de uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Está aqui, se e somente se, que é a bicondicional. Carlos trabalha se e somente se for feriado. por enquanto não podemos fazer nenhuma análise lógica disso, porque precisamos de mais informações para poder estabelecer a veracidade ou a falsidade da proposição proposta aqui para a gente. Vamos para a segunda premissa. Sábado não é feriado. Observe que trata-se de uma proposição simples e nós devemos considerá-la como sendo verdadeira. Portanto, sábado não é feriado é verdadeiro. Eu sei que sábado não é feriado. Se sábado não é feriado é verdadeiro, sábado é feriado é falso. Veja bem, a negação de uma proposição altera o seu valor lógico. Se eu estou dizendo que não é feriado é verdadeiro, dizer que é feriado é falso. Eu troco o valor lógico dela. Bom, vou voltar para a proposição composta e identificar onde está isso daqui. Observe que na segunda parte diz sábado for feriado. Está fazendo uma afirmativa de sábado ser feriado. Bom, eu sei que sábado não é feriado é verdadeiro. Portanto, sábado for feriado vai ser uma proposição falsa. Agora, veja bem, até aí tranquilo. Eu não sei ainda a conclusão qual é, tá? Mas, eu preciso saber qual é o valor lógico dessa proposição Carlos trabalha. Eu sei que essa é verdadeira, eu sei que essa é falsa, agora eu preciso saber a respeito da proposição Carlos trabalha. como trata-se de uma proposição composta ligada pelo conectivo se somente se e o exercício me disse que é uma proposição verdadeira, aí eu tenho que lembrar que ela só é verdadeira quando elas tiverem o mesmo valor lógico. Isso quer dizer que se a segunda for verdadeira, obrigatoriamente a primeira terá que ser o que? Também verdadeira. Desculpa, se a segunda for falsa, obrigatoriamente a primeira também terá que ser falsa. Porque se elas não tiverem o mesmo valor lógico, a proposição composta não vai ser verdadeira. Para que a proposição seja verdadeira, elas têm que terem o mesmo valor lógico. Como eu já descobri que a segunda parte é falsa, então para que tudo seja verdadeiro, a primeira também tem que ser falsa. Então eu já conheço eu sei que Carlos trabalha é falso, portanto Carlos não trabalha é verdadeiro. Eu sei que sábado é feriado é falso, portanto sábado não é feriado é verdadeiro. Agora vamos ver qual foi a conclusão estabelecida para a partir daí verificar se está de acordo com o que diz as premissas e se o argumento é válido ou não. Vamos lá. Logo Carlos não trabalha. Observe que a conclusão é que Carlos não trabalha. E eu tenho uma afirmativa que Carlos trabalha é falso. Se Carlos trabalha é falso o que é verdadeiro? É a negação disso daqui. A negação de uma proposição altera o seu valor lógico. Qual é a negação de Carlos trabalha? É Carlos não trabalha. Portanto de falso ela passa para verdadeiro. Então essa conclusão Carlos não trabalha ela está de acordo com o que está estabelecido aqui nas premissas. E ela estando de acordo isso aqui trata de um argumento válido. Então a conclusão que nós temos portanto Carlos não trabalha é um argumento válido. galera eu tenho certeza absoluta que se você compreendeu desde o princípio do que que é uma tabela verdade de como funciona a tabela verdade tudo isso que nós falamos sobre lógica de argumentação encaixou assim de forma bem precisa bem clara eu tenho certeza absoluta disso observem que lógica de argumentação não é um bicho de sete cabeças como muitos pensavam como talvez você pensava no início lógica de argumentação isso é um assunto muito complicado raciocínio lógico pelo amor de deus socorro professor eu tenho certeza que muitos de vocês passavam por isso tá mas quero dizer que tudo é fácil dependendo da intensidade de estudo que você der se você continuar dedicando se você continuar perseverante tudo isso vai ser muito simples ok então eu peço para você agora obviamente fazer uma avaliação da nossa aula tá preparamos com muito carinho e torcemos muito por você tá reveja ela quantas vezes for necessário nós procuramos ser bem pausado na explicação o objetivo disso daí é para você principalmente para você que tem dificuldade em raciocínio lógico talvez para você que já tenha um pouquinho mais de conhecimento fica assim um pouco até cansativo professor muito devagar mas se eu falar mais rápido para aquele que não tem ainda o conhecimento necessário a base necessária ele se ele perde e ele até desempolga nem vai continuar assistindo a aula e a gente tem que levar em consideração que nós temos aí pessoas de todos os níveis e então é para você aí principalmente para você que tem mais dificuldade tá reveja essa aula lógica de argumentação é um assunto de suma importância muito cobrado nos concursos públicos mas é um assunto simples fácil que existe de você acima de tudo o conhecimento da tabela verdade então se você ainda não pegou ainda a tabela verdade assista as primeiras aulas reveja novamente continue no estudo estamos torcendo por vocês que Deus abençoe sucesso muito estudo qualquer dúvida entre em contato conosco nos vemos na próxima aula na sequência desse estudo de raciocínio lógico galera fiquem com Deus e até a próxima valeu a próxima Tchau.